Minuto da Videira, hoje eu vou falar da BRS Violeta. Mas antes eu tenho que agradecer ao Gerelli do canal UV Companhia que forneceu essa foto e o vídeo do final de uma plantação de Violeta. A história, o cruzamento dela foi feito pela Embrapa em 1999. É o cruzamento de rubia com traviu. A rubia é uma uva de suco e a traviu é uma uva que era para imprimir mais precocidade na videira. O intuito desse cruzamento era ter uma uva produtiva com cor para substituir a borda. O broto é branco, um pouco amarelado. A folha é nesse formato com a parte de trás mais esbranquiçada. O cacho é nesse tamanho, de 150 gramas a 200. Aqui a gente, na foto aqui da direita, a gente pode ver do lado esquerdo a Violeta e do lado direito a Concorde, que é uma antecessora que está no sangue da Violeta. O comportamento. Ela tem que ser podada de vara e esporão. Esporão de duas gemas e vara de quatro a seis. Não é porque ela não é fértil. Ela é muito fértil nas gemas. Qualquer gema vem com cacho. Só que o problema é que para a gente alcançar a produtividade de 30 toneladas por hectare, como a Embrapa preconiza, tem que fazer a poda com vara. E o único problema dela é que ela é mais suscetível a míúdeo. Tem que ficar de olho, porque senão ataca. E agora que eu vou mostrar o vídeo, mas antes disso, se gostaram, curtam aqui o vídeo. E se inscrevam no canal aqui do Identificação. E coloquem embaixo nos comentários a uva que vocês querem ver aqui na próxima. E agora vamos ficar com o vídeo ali do Jereli e da produção dele. E agora vamos ficar com o vídeo. Obrigado.